Música Dando uma roupa para não tomar do bolo Cadê a Jaqueline? A Jaqueline se arrumou Seu noivo vai ver aqui, viu? Seu noivo vai Música 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 Pessoal, hoje é meu aniversário Meu pai vai me dar uma bíblia Vai me dar um texto Porque eu sou uma missionária Pai, pai Tá passando, pai Hoje é meu aniversário Hoje não foi dia quente, não foi? Foi dia 30, mas tá comemorando hoje Oito bezezinhos Já tô uma moça das pernona Né, pai? Deu aí? Você tá comendo a fantasia, mamãe? Ô, missa linda Ô, mulher linda Ô, mulher, desce de coisa Você tá comendo a fantasia Vá comer o bolo, mulher Vá comer o bolo, minha missionária A mina Olha Olha esse sapato Dos pratos, hein, meu amor? Já foi quantos? Já, hein? Já foram os quatro Já come direitinho, né? É, eu sei O segundo Eu sei Vai comer outro, minha filha Minha filha Deus benza, viu? Deus benza Como come direitinho, né? A Maria, né? Que tá pesada, né? Olha que é esse pedaço de bolo Minha filha Faça isso não Deixa ir pra gente, meu amor Chegou hoje, meu amor Só veio pra comer Foi Eu nem sabia Sim, eu sei Que não sabia E ela chama as amigas Pra vir comer, aí Agora Tamo indo pro nosso quarto Deixar o bolo lá Porque já que a menina Achou pouco E ainda trouxe uma amiga Quase comi um bolo todo As duas na maior tranquilidade E eu tô amando ser menina Tá, né? Eu sei Eita, meu Deus Tio, assisti um filme Capiveta Não vou não Gostei A Maria vai assistir esse show Quando ela crescer Tá tudo salvo O que ela vai pensar? Tá mamãe, né? Ah Tio Tio Música Agora a cama está pronta É assim Deixar tudo Muito bem Muito bem, pronto, mais alguma coisa? Música 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 Que linda a mina mais linda, mamãe É a mina que a Disney não tem É bem-vinda, mamãe, é o papai de mim, né? Música Música Ela está amando, né? Música 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 A Jaquelina se arrumou inteira Não foi para o aniversário Trouxe até uma amiga, uma convidada Para a mega festa de Maria Luísa Todo esticou os cabelos Olha como está soltinha aqui Mas a convidada que a Jaquelina arrumou como direitinho, né, menina? Não para ali de trabalhar no bolo É a Jaqueteca E como é ela? E acabou a festa, meu, gente? Já comemos A outra também Estava meio deprê Que acabou o romance Agora eu vou dizer a vocês Eu pense como eu estou bonitinha Olha para a situação da pessoa Aí, Betinho, vestidinho preto da Jaiana Para a manga da cinta Tudo de forma Meu Deus Minha gente É isso É o sinal Já que a minha amiga está passada com a sua É, quase tudo Quase tudo Mô, meu amor, tanto Seminei Que ele está voltando No quarto com a tiara dele Que ele não tirou E um pedaço de bolo, né? É, mas porque a Jaquelina A indivídua chamou uma amiga Que comeu quase tudo, né? O bolo desse tamanho Que está uma delícia Dizer que ela vai aproveitar Que eu estou fazendo as minhas As minhas drenagens E vai fazer um botox, né? Um botox Você vai botar uma boquinha Ela está nervosa Ah, mulher, uma picadinha só Que aqui na Luxo, meu amor E tudo Já estamos aqui com o doutor Oi, menina Ah, está com a sua Vai dar jeito, doutor Lógico Está fácil Ele estava elogiando aqui É, ele está fácil Carinha de bonequinha Que ela quer boca Viu, quer uma levant... Tudo que tiver de jeito Que ela já está Viu, quer uma das lim27as Onde está Onde está Obrigado.